Duas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram realizadas no Nordeste Mineiro. Em Jequitinhonha, uma ação terminou com a apreensão de quase 15 quilos de entorpecente na BR-367. É isso tudo que a gente viu ali, inclusive identificado, né Jairão? Parece, né? Tem que ter um adesivo lá. Já na cidade de Minas Novas, mais de 15 tabletes de maconha, quantia em dinheiro e outros materiais ilícitos, foram apreendidos em uma casa, já com outra embalagem. Olha lá, é o Fantônio Pesco que está chegando para trazer informação ao vivo para a gente, do Jequitinhonha e do Mucuri. Duas ocorrências de drogas aí, né Fantônio? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É a polícia trabalhando de forma preventiva, Nicomédias, para evitar que essa droga chegue até a outra ponta, ou seja, o consumidor, o usuário, e aí afetar a saúde das pessoas, afetar a estabilidade social, familiar. A primeira apreensão, no caso da cidade de Jequitinhonha, no vale do Jequitinhonha, a polícia militar recebeu informação. E aquilo que a gente sempre fala, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. A polícia recebeu informação e conseguiu localizar essa droga que estava sendo transportada em um ônibus de turismo com destino à cidade de Jequitinhonha. Duas mulheres, Nicomédias, duas mulheres foram presas como responsáveis por essa droga e foram levadas para a delegacia. Agora a polícia, evidentemente, vai fazer aquele trabalho conjunto, a polícia civil, com a militar, para fazer aquele trabalho de inteligência e descobrir a origem dessa droga, para quem tanto a origem, de onde ela veio e para onde ela ia. O mais importante é que, num primeiro momento, ela não vai chegar até as ruas, não vai causar tragédias ou problemas às famílias.